E o Daniel comentou aí sobre o pronunciamento do Fernando Haddad e a gente vai falar sobre esse pronunciamento agora. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ontem à noite, em um pronunciamento oficial na cadeia de rádio e televisão, ele comentou sobre um pacote que prevê o corte de gastos de 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. As medidas incluem a limitação para o crescimento do salário mínimo, restrição para o abono salarial e o aumento na taxação de impostos dos super ricos. Haddad também abordou a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Parte do pacote deverá seguir para a aprovação do Congresso Nacional. Uma coletiva de imprensa está prevista para hoje para o detalhamento do plano fiscal do governo. Depois do anúncio, o dólar disparou, chegou ao seu maior patamar da história e fechou com alta de 1,80%, a 5,91 reais. Edivaldo, o que você acha desse pronunciamento? Poxa, houve uma surpresa com relação a esse imposto de renda, aliás, era uma promessa do Lula durante a campanha de não se cobrar o imposto de renda e ele sempre defendeu que também os ricos têm que dar uma contribuição maior. Só que existe um problema aí, né? Você vai entregar... Os nomes parecem que são muito imprecisos. Se fala em 35 bilhões, até 48 bilhões de reais, o que deixará de ser arrecadado com a retirada da cobrança, aliás, com o imposto de renda de 36 milhões de trabalhadores. Ainda não tem detalhamento a respeito do pacote. É a expectativa, né? E aí é um compromisso do governo de não penalizar o trabalhador, que todas as vezes que se retira dinheiro, faz qualquer mudança de ajuste fiscal, quem paga é o trabalhador, é as camadas mais pobres. O governo espera, principalmente, retirar dinheiro para equilibrar essas contas aí das emendas parlamentares. Então, isso significa o seguinte, como metade das emendas parlamentares devem ser obrigatoriamente para o SUS, significa que vai vir corte muito profundo na área de saúde. E aí, para equilibrar, vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. Porque não existe mágica, né? Você vai ter, né? Não se tem muito claro ainda de onde vão ser cortados, vai ser dado agora, não sei se é uma entrevista que vai ser dada agora. Ontem foi bastante genérico o que o Haddad falou, mas, assim, eu acho que a leitura principal que tem que tirar dali é que não vai ser penalizado só o trabalhador. Pela primeira vez vai subir um pouco a régua, o sarrafo, para alcançar também quem ganha mais tem que contribuir mais. Então, o salário, acho que é acima de 50 mil, deve ter uma alíquota um pouquinho maior em relação a isso, né? Não está definido, mas a expectativa é que esse ajuste aconteça e acho que é importante. A gente critica o governo, que ele gasta demais e aí você tem que fazer algum tipo de ajuste e começou a ser feito agora. É interessante observar que está correndo já dentro do Congresso uma busca de assinatura para uma nova PEC, chamada PEC paralela, que é para tentar contrabalançar isso, um tipo de documento. Enfim, vai ser uma luta, né? Porque agora eles vão ter que ir para o Congresso para aprovar. Mas há uma expectativa, um compromisso do Lira, de apontar isso para aprovação antes do recesso. Então, vamos ter mais detalhes hoje. Acho que amanhã a bancada pode trazer com mais precisão aí aonde vai vir os cortes, de onde vai vir o dinheiro para que, quando o governo renuncia a alguma arrecadação, ele tem que buscar outra fonte de receita. Então, vamos esperar porque eu acho que é um pacote que vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas. E a expectativa, viu, seu Daniel, o senhor que está aí planejando viajar, Salom, o périplo aí pela Europa, não se preocupe não, vai piorar. Pelo menos a expectativa hoje de manhã não é que o dólar vai baixar, vai continuar aí, então você vai ter que gastar mais aí no teu pé do Properolá. Ô, Daniel, você está pensando em viajar e fala para a gente se você está pensando. 5,99 o dólar, hein? Mas o euro 6,55. Ah, desculpa, você vai para o Europa. É muito alto, né? Mas o Haddad ontem no seu pronunciamento, acho que é uma obsessão do Lula, do imposto de renda. É uma promessa de campanha, então está fazendo todos os esforços, não está medindo forças para que isso aconteça. E aí o ministro da Fazenda está ali para fazer justamente esse equilíbrio. Só que assim ele vem desagradando muito mais do que agradando tanto o mercado quanto as pessoas, principalmente quem convive no dia a dia e vê a economia, um pouquinho de inflação, o dólar subindo, o euro disparando. Mas é aguardar, né? Ter esperança de que essas ações dele, esses estudos, essas coisas aconteçam. Claro que subiu, como diz o Edvaldo, quem ganha mais de 50 mil reais, pagar um pouquinho a mais, até 5 mil em isenção do imposto de renda, mas é que as contas públicas fiquem sempre em dia. Essa é a função do gestor e é a função dele que a gente sempre acompanha. E aí, Tupã? Olha, Ivan, não sei não. Eu acho que o corte do maldade aí vai ser para cabelo. Você vê, não cortou o imposto do pimentão, por exemplo, que vocês tanto comentam, do tomate, que está tudo uma fortuna aqui. Você vai no supermercado aqui em Curitiba, você é esfolado. Você, com 100 reais, não consegue comprar absolutamente nada. Vocês ficam achando que é brincadeira o que eu falo aqui. Esses dias eu fui comer um espetinho e o dono do estabelecimento me cobrou 30 reais por um refrigerante de 2 litros, Paulo Caetano. Olha só, 30 reais ao ponto que nós chegamos. E isso pode destruir as pretensões de reeleição em 2026, Paulo Caetano. A economia é a base de tudo e quanto mais se bate no Bolsonaro, mais ele ganha musculatura. Aprenda, para com tudo, deixa a coisa rolar que esqueçam da pessoa que é mais fácil, mas o erro está bastante grande. Viu, Ivan? Não persiga que você fica deixando a pessoa na imprensa falando e desperta os militantes adormecidos. É isso aí, né, Ivan? Isso aí. Agora eu vou chamar de certo. Ivan, me permite uma coisa que eu esqueci. Eu estou com a cabeça no mundo da lua aqui e eu esqueci de dar parabéns para quem me perdoe por ter pego no teu pé hoje no caso das luzinhas. Você não merecia porque é teu aniversário. Parabéns! Tá desculpado. Boa, Tupã, boa. Já deu anistia dele. Eu vou te dar carona, viu? Você chegando aí. Dia 14, dia 14. Agora eu vou chamar certo, Ângelo Rigon. Isso, mandaram ele mostrar para o Tupã aqui, não sei se você consegue ver. É o preço do tomate? É o preço do tomate. 1,99, Saladete. Aproveita, Tupã. Você costuma reclamar do preço de legumes, sorrisos de granjeiras. É o abacate. É o seguinte, abacate, abóbora, então nem se fala. O mercado de dólar, ele funciona no Brasil oficialmente das 10 às 17. Então, ou o dólar subiu outro por conta da fofoca. Ah, porque o pronunciamento foi à noite, ninguém sabia o teor. O pronunciamento havia sido gravado no dia anterior. Agora, realmente, tem razão, Edvaldo, a gente não tem todas as informações como é que vai funcionar. Mas o básico é cobrar mais de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha menos. E basta lembrar, só para a gente não esquecer, brasileiro tem memória curta, até agora o governo passado, quem ganhava um salário mínimo e meio, pagava quase 8% de imposto. Quem vai ganhar mais de 5% agora, não vai pagar nada e tem gente reclamando? Estranho. Kim, Rafael? Pois é, nós temos que analisar friamente o que está acontecendo na nossa economia, hein? Porque estatais têm rombo de 7,2 bilhões em 2024, maior em 22 anos. Outras questões relacionadas a fundo eleitoral, por exemplo, que é gasto em campanhas políticas que nós tivemos esse ano. É óbvio que vai ter que uma hora, vai ter que fazer um corte. E aí você tenta trazer algumas medidas para tentar cumprir a campanha, que já se passaram há alguns meses, há alguns anos, está quase para o segundo ano. E agora vai cumprir algo que foi prometido no início da campanha. E aí você percebe que, por exemplo, o abono salarial diminuiu o quê? 200 reais. A questão do salário mínimo que vem, no discurso dele, foi feita a promessa de que realmente vai ser acima da inflação. Vamos ver então, vamos ver se isso vai se concretizar. A previsão era acima de 1.500 reais. Vamos ver se isso vai se concretizar mesmo. E a questão ali também é sobre o próprio fundo de garantia. Às vezes você pega ali aquele saque aniversário, que às vezes a população tinha, tem essa mudança ainda em andamento, que aquecia a economia, né? E você vê alguns cortes, você vê muitos gastos no governo. Então, assim, você tem que tentar o máximo possível não fazer com que o responsável maior seja a população em massa. O trabalhador ali que tem que cumprir o horário, ganha pouco, porque é esses que são realmente mais impactados. Infelizmente, a questão dos super ricos ali, a taxação, é viável. É viável, é uma medida possível de se fazer. Mas é claro que ele até ponderou no seu discurso, dizendo que tem que ter um equilíbrio quanto a essa taxação. E é interessante, pelo menos nesse quesito do discurso dele ontem. Mas vamos ver nos próximos capítulos aí o que a nossa economia espera, porque o dólar e o euro já reagiram de forma mal, né?